Entre 1º de janeiro e 30 de junho deste ano, foram registradas mais de 860 mil demandas no Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor. As reclamações se referem a todos os tipos de atendimentos realizados pelos PROCONs em todo o país. Em primeiro lugar está a telefonia celular, responsável por mais de 78 mil atendimentos.